E olha o seguinte, mais uma perseguição, dessa vez a adolescente é preso. Teve uma apreensão da fedida mais uma vez. Deixa eu conversar com o William Bittar. Olha só, Bittar, olha o jeito que os carros vão transando, vão... Olha o que eles fazem no asfalto ali. Não é transando, como é? Transitando. Transando não, transitando. Bittar, é com você. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite a todo mundo que acompanha o Cidade Alerta. Ultrapassagens perigosíssimas, né, Paulo Gomes, que coloquem em risco a vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com essa perseguição aí. Tudo começou quando esse veículo não respeita a ordem de parada ali dos agentes da Receita Federal e começa a fugir e os agentes perseguem eles. Andam alguns quilômetros fazendo esse zigue-zague ali no meio da rodovia, ultrapassagens perigosas e até que eles entram numa rua sem saída, Paulo Gomes. E os agentes ali da Receita Federal vão pra fazer essa abordagem. Um desses homens, o motorista, ele consegue fugir no meio de um milharal, mas o adolescente se entrega, Paulo Gomes. E dentro desse carro, 216 quilos de maconha e 87 quilos de skank, Paulo Gomes. Esse skank é considerado a super maconha, né, que tem um efeito nocivo muito mais forte, é muito mais potente, muito mais alucinógeno, digamos assim, né. E aí, os agentes da Receita Federal repassaram essa ocorrência e durante, já no final da tarde, Paulo Gomes, já no começo da noite, esse homem, esse motorista foi localizado e junto com ele, o dono da carga, o homem que fazia o batedor ali dessa carga de drogas. Mais dois homens presos. Então, o adolescente apreendido, dois presos e essa quantidade de droga apreendida, Paulo. Ô, Vitória, acredita você que eu queria exatamente falar zigue-zagueando? E aí, na emoção, eu falei que os carros estavam transando no asfalto. O que que faz com uma cabeça desse jeito, hein? Sei não, hein? Ah, Paulo Gomes, é o que você tá pensando, né? Então, acho que você tem que resolver aí. Boa, 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 boa. É aquela história, é sabadão, é o dia do amor. É, talvez foi um ato impensado olhando o futuro. Que assim o seja, que assim o seja.